A TV Replay está aqui no Leal, o Lá Espírita André Luiz, para registrar o evento mais esperado, principalmente pela criançada do Bairro Elis Holanda, a festa em comemoração ao Dia das Crianças. Eu sou Kathleen Rayane e vim mostrar para vocês os melhores momentos dessa belíssima festa. Essa festa acontece anualmente e reúne a criançada do Bairro Elis Holanda, além de crianças de outros bairros da cidade e até do Distrito de Tupi. Foi um domingo recheado de diversão, com pula-pula, brinquedos infláveis, piscina de bolinha, entre outros. Diversos lanches são distribuídos também, como algodão doce, pipoca, picolé, bolo, bala, pirulito, cachorro quente e geladinho. Com tanta diversão, o que será que as crianças acharam da festa? A diretora do Leal, Dona Socorro Barbosa, conversou com a nossa equipe e falou um pouco sobre a festa. Tia Socorro, há quanto tempo vocês vêm se preparando para essa festa? Há dois meses. Vocês têm ideia de quantas crianças participam dessa festa? Nós distribuímos mil fichas, então se tiver vindo todas, nós temos uma média de mil crianças, mas tem os pais, as mães, os tios, os amigos, então aumenta esse número. O que é mais gratificante para a senhora, pela festa das crianças estar acontecendo? É alegria de ver o quanto eles ficam felizes. É um momento muito importante para a gente, porque a gente pode proporcionar a eles tanto alimento material, a alegria também, a felicidade deles brincar e de terem todos os tipos de brinquedos aí para eles, mas também a alegria de estar todos juntos brincando, participando, compartilhando a família Leal e toda a família de amigos que contribuíram conosco, os nossos irmãos da maçonaria, os nossos irmãos do Leal, os nossos amigos, que todos contribuíram para que houvesse essa festa. Então, é gratificante porque a gente está fazendo uma criança feliz. Então, nesse momento, nós estamos fazendo várias crianças, várias famílias e todos nós ficamos felizes com essa oportunidade. Parabéns por essa belíssima festa! Confira alguns dos melhores momentos! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.